É isso aí galera do Backstage, como é que vocês estão? Ainda aqui na Alp Motors, olha só o que eu vou mostrar pra vocês, e aí Manoel, vão? Quem lembra do Emanuel galera, que ganhou o SI, esse homem de sorte? Cara, que saudade do SI, velho Cara, olha que legal que ficou, a placa era HTC 1411, o 4 virou um E E de Manoel E de Eduardo também, olha só que legal cara Deixei as placas guardadas As original? Aham, achei guardada Galera, esse aqui é o SI, esse SI foi meu, eu que comprei esse carro Ele estava um pouco judiado na época Não que ele estava judiado de judiar, estava judiado de abandonado, estava até dó A gente deu um banho de tinta, que foi o Jefferson Martelinho de Ouro que fez Essas pedradas aqui, eu tomei Essas aqui, eu que tomei, vindo trazer ele pra cá galera E essa mancha dentro do farol também já tinha comigo E eu estou tentando achar um lugar pra me tirar esse aqui, mas tá muito difícil É né? Ah, mas estou, hein, não sei se você lembra Eu não sei se você viu, tinha uma capa original dele no porta-malas Tinha? Tinha, deixo coberto na garagem Malas? Aham Ele tem a capa original vermelha também Lembro que isso aqui eu troquei, isso aqui Esbagaça tudo, troquei a setinha Galera, esse carro tem o para-bris original Olha os adesivinhos que você tinha pegado, que você não tinha colocado Ah, você colocou os adesivinhos, ah é, eu tinha comprado e não tinha colocado Tá meio sujo galera, antes choveu bastante Nossa, que saudade do Szinho cara Olha só galera Ou o som dele ainda está com problema lá, do CV? Não, tá Só que assim, eu fui ver cara, pra mexer é muito trampo Aham Aí por enquanto aí tem que tirar tudo do painel, muito empenho Daí eu não quis por enquanto mexer Eu também, comigo era mais ou menos isso aí, foi pô, estava dando dor de cabo Tem o aparelhinho do bluetooth, eu uso bem tranquilo, bem melhor E ele tinha um auxiliarzinho também, só que ele toca mais baixinho né Sim, aí Olha galera, no plástico aqui ó Sou chato também Você já esqueceu o azul também aí gente Nossa, ele está imaculado gente Galera, dá até gosto de ver galera, está imaculado o SI O cara ganhou o carro, está com o carro até hoje, você não tinha carro né Você tinha o que? Tinha uma titã, uma moto Você vendeu ela ou não? Não, estou com a moto, que daí eu vou com a moto, como meu trabalho é perto né Eu vou de moto para o trabalho, não compensa de carro e esse aqui só sai mais final de semana Cara, e você tem uma raridade na garagem, é isso que é o mais legal O mais legal, além de você ter um carro, você tem uma raridade Olha galera, o símbolo da Honda original que eu comprei Original Olha só galera, escapamento original, por quê? O dono desse carro, ele tinha tirado escapamento, o escapamento ficou conservado o tempo todo Por isso que o escapamento desse carro é novinho Eu lembro que foi feito pintura, as rodas também eram pretas, foi pintado original Olha galera, os parafusos original de placa da Honda Muito legal galera Aqui ó, a única coisa que eu coloquei a mais só foi a plaquetinha Nossa, esse aqui foi o 54 então? 54 de montagem Ah, é verdade Galera, é verdade, esse aqui ó, eu lembro disso aí Esse aqui foi um dos primeiros SI que pisou no Brasil, foi o 54 cara Primeiro lote de SI Primeiro lote de SI, cara E é legal ver esse carro conservado Ah, você fez um negocinho aqui hein Só uma cagadinha, pode ir de casa Mentira velho, pinta essa capinha depois Vou pintar e dá até que o polimento sair, mas eu vou Não, polimento sair não, isso aqui você vai ter que pintar mesmo É Vai ter que pintar isso aí É o único detalhezinho né E o motor, como é que tá as coisas? Me diz uma coisa, esse carro aqui deu manutenção pra você né Então galera, olha só Eu tinha feito uma revisão desse carro completa Numa oficina que eu não vou citar nomes Mas a ordem que eu tinha dado pro mecânico É que eu falei assim ó, eu quero esse carro Eu juro pra mim, eu tô falando pra você aqui mano Quando esse carro era meu, eu deixei lá na oficina da pessoa que não gostava o nome E falei, eu quero que você faça uma revisão completa Eu quero esse carro imaculado Chegou aqui, você teve surpresa né O que você teve? Pode contar pra nós, não tem problema não Tem problema nenhum, pode contar pra nós Foi o seguinte, recebi o carro e assim, como eu sou muito cuidadoso Primeira coisa que eu fui, fui lá na Ronda Falei, não, vamos fazer um check-up, uma revisãozinha Pra ver como é que tá o olho Como eu falei, eu quero manter esse carro na família né Sim Quero deixar ele original e tudo Azul, que eu te mostro o orçamento se você quiser tá ali cara Mostra pra nós o orçamento 10 contos 10 contos? O que que tinha de mais grave? Aquela Não, eu fiquei besta porque Eu falei de Belga O Belga saiu bastante conversando Cuidado se tiver algum dado seu Aí você tampa com o dedo Isso, tampa Esse é o orçamento? Orçamento Isso tudo pra trocar Tipo assim Sabe o que que é o pior? Claro, tem algumas coisas que são meio desnecessárias né Azul e tal Mas assim, é braço É mangueira de combustível Sabe por que que eu fiquei preocupado? Porque a mangueira de combustível tava rachada cara E isso era perigo até pra vocês Porque tava vindo de viagem com ele É, eu acho que tipo assim Quando a gente mandou fazer uma revisão A pessoa devia ter visto isso Você não concorda comigo? E daí também a fluida Essas coisas Quando eu fui ver o fluido Tava com muita sujeira Muito barco É cara, é complicado A pessoa pegou Só olhou suspensão Olhou tipo assim Malemar Entendeu? Trocou Eu como nintendo de carro Eu achei que tinha feito uma puta de uma revisão Porque ficou caro Esse carro me custou caro lá Entendeu? Me custou muito caro Trocou tudo Por exemplo, o amor de Deus A gente colocou aquele XLG Que era o mais top Agora, é Agora a pessoa devia ter olhado Com mais capricho Arrefecimento Que você falou que tava marrom Foi isso que eu falei Sabe, às vezes O Razão que mandou arrumar Tudo bem, teve culpa Chegou lá O cara acabou fazendo Porque você pensou Que tava tudo certo Pensou que tava beleza Que você também deve ter pagado Pelo serviço Paguei e não foi barato Não foi barato Te garanto isso aí Não foi barato Você pagou pelo serviço Que na verdade Não foi um serviço bem feito Então O Belga disse que andou No seu carro Diz que tava fazendo Um barulho de suspensão Horrível Sério mesmo, cara? Coxim Tava estourado Nossa senhora E eu falei Juro por Deus Eu falei Eu lembro que Eu falei essas palavras Eu quero que esse carro Fique imaculado Troca tudo Que tem que trocar Não me economize Com o carro Eu lembro que essa Foi a ordem que eu dei E eu fico muito triste De ver que isso aconteceu É complicado Mas assim Tá em boas mãos Vai ser bem cuidado Esse carro Vai longe ainda Não, que bom, cara Mas você me perdoe aí, cara Da próxima vez Eu vou ficar É bom pra mim ficar atento Porque esse foi o primeiro projeto Que tipo assim É um carro de mais de 10 anos Então ele demanda Um carinho maior Certo Porque os carros que eu faço Por exemplo Passatão Que é o próximo É um carro de 2019 Tipo assim Não tem nem o que olhar Também se pegou zero É Então esse aqui Por isso que eu falei Como é um carro Que tem mais de 10 anos de uso Dê uma atenção Vê tudo E foi levado nas coxas E eu peço mil desculpas Pra você Inclusive fico muito feliz Que o carro tá aqui Todo originalzinho Legal O carro bem cuidado Cara Muito bacana Eu fiquei tão feliz Igual vi meu UpGT Também tá extremamente Bem cuidadinho O UpGTi Que o UpGTi Foi embora antes desse aqui Foi embora antes Então É Nossa, cara Você é um homem de sorte Ele é seu homem de sorte É o primeiro carro Você fez até um canal No YouTube Não fez? Como que é o nome? Emanuel SI Tá lá Emanuel SI O que me aconselhou ainda Fazer Galera Tava com muita vontade O pessoal pediu bastante Então O Azuco vai deixar Aqui em cima Na descrição É Ou vocês põe aí no Google Emanuel Emanuel SI Emanuel SI Vocês vão chegar Ele vai mostrar Todo o dia a dia dele Com o carro As coisas Do carro Eu tô fazendo aos poucos Estou estudando ainda Mas aos poucos Eu tô fazendo o canal Mais pra galera ver também Não, mas legal Você é uma pessoa merecedora Você mereceu ganhar esse carro Deus não faz nada Por acaso Então é isso aí Como eu falei mais uma vez Peço desculpa Por o carro não ter vindo Imaculado Como eu gostaria que viesse Como todo mundo sabe Tipo Eu não sou mecânico Eu não entendo É Por isso mesmo que eu imaginei Assim Você Que nem eu falei né Você deve ter mandado Fazer o serviço Sim Você pensou que tava tudo feito E tipo assim Tipo assim E só pra lembrar Eu tirei o carro da oficina E vim trazer pra você Foi só a viagem Chegar Entregar na sua mão Que pronto O carro O carro desmanchou Ou seja Eu fiquei até com vergonha Fiquei Puta Parece um carro maquiado Mas não foi essa a minha intenção Não Mas você Explicando Toda a situação Que aconteceu Enfim Onde foi levado O pessoal Tá sabendo Tá resolvido Agora vamos dar um rolê Vamos dar um rolê de SI Então Putz Será Você que sabe Ah Eu vou então Mas eu vou pegar minha GoPro Pra filmar então Fechou Bom galera Então Esse aqui é o SI Eu vou dar um rolê nele Ele tá com barulho original Tudo originalzinho Amor Vamos dar um rolê no SI Só pra você ver Só pra você ver como é que é Ele é original Porque aquele do Jimena Tudo futricada Fica até ruim Esse aqui Esse aqui Quando eu te conheci Eu tava dentro desse carro É É isso aí galera Bom Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu vou pegar minha GoPro E vamos dar um rolê Com o SI Beleza galera Ó Muito obrigado Tá Por aguardar Por assistir a gente até aqui E aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Beleza galera Falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau